Olá, meu nome é Timo, eu sou apaixonado por pães, e se você gosta de fazer pão, não pule esse anúncio. Eu não sei você, mas eu cansei de esfregar o banetão de ratão, que sempre tem as farinhas lá nessas aberturas, né? E também, até quando eu uso esse forro, esse tecido de linho, é meio chato para tirar e para colocar de volta, então isso me incomoda. Você já pensou como seria bom fugir disso? É claro que eu não ia gravar esse anúncio aqui, senão teria uma solução para você, e a solução se chama banetão de polpa de madeira, e como você vê, ele não tem aqui nenhuma abertura, tem uma superfície fechada, e por isso é super tranquilo para secar, para limpar, com um pincel sai tudo super fácil. E quem já usou, concorda comigo? Eu vou te mostrar aqui umas avaliações. Esses banetons são importados da Alemanha, e por isso não são baratos, geralmente saem em torno de 120 reais, mas como estamos no Black November, tem promoção em toda a loja, e você consegue comprar esses banetons fantásticos, por apenas... Ainda tem frete grátis para compras acima de 250 reais, isso para São Paulo e sul do país, e acima de 350 reais fazemos frete grátis para todo o Brasil. As promoções são válidas por tempo limitado, ou até o estoque acabar, e estão saindo, viu? E você vai deixar essa oportunidade passar para mais detalhes, e para ver todas as promoções, vai até o meu perfil, e clique no link que está na minha bio. Olha aqui do meu perfil. Amém.